Lucas Ostapirvi não para nem dos dias que veio visitar a família em Pato Branco. E para isso conta com a ajuda do irmão Gabriel, também atleta de taekwondo, mas que se recupera de uma lesão no joelho. Hoje Lucas mora em Florianópolis, onde treina como oficial da Marinha Brasileira que patrocina sua carreira vitoriosa. Recentemente ele conseguiu prata nos Jogos Pan-Americanos, disputados no Rio de Janeiro, e venceu concorrentes com nível olímpico. Ganhei de atletas bem fortes, atleta olímpico da Colômbia, atleta do Brasil, que também foi atleta olímpico, atleta medalhista de campeonato mundial, então realmente foi um resultado bem importante e acredito que nesse momento foi ainda mais importante. O Brasil já tem vagas garantidas para Paris no taekwondo. O Brasil atualmente está com a vaga de 80 quilos, que é a minha garantida, a vaga até 80 quilos, está garantida, e a vaga até 68 quilos. Então aí agora eles vão definir o titular, definir reserva. O irmão Gabriel aponta a principal característica do Lucas. Eu acho que ele é um cara muito estratégico, consegue ter uma tranquilidade na hora da luta e aproveitar bem os erros dos adversários. E o Lucas concorda com o irmão. Eu acredito que ele analisou bem o pensamento estratégico, sempre eu analiso bem os pontos fracos e fortes do adversário e penso numa melhor forma de vencer a luta. Então o pensamento estratégico, o pensamento tático, tanto antes quanto durante o momento da luta, durante o momento de pressão. Lucas, ser confirmado para uma vaga, sabe quem são os principais adversários. No cenário internacional aí, o principal, seriam os três principais, o russo, o americano e o italiano, os nomes mais fortes aí.